E eu vou me atrever aqui, gente, eu nunca fiz isso na vida, eu juro que o que é mais agrado, minha irmã tá por aí, ela tá de prova, eu tô, não toco, não toco em casa. Eu tô com o dedo aqui pra não errar já. Dez anos, né, vou contar uma história rapidinho, só pra mim. Há dez anos atrás, não vou chorar. A gente tinha uma guitarra, sabe, um amplificador, uma caixa de voz, e a gente ligava tudo nela. E a gente, sabe, desculpa, mas a gente tem que falar, sabe, são dez anos, sabe, tem que saber como é que é a luta da parada. E a gente foi batalhando, sabe, a princípio era o nosso amigo, o Libim, que era o baterista. Aí a gente foi correndo atrás, fizemos vaquinha, comprando um carro, fizemos vaquinha, comprando bateria. E a boia do sorvete prestou dinheiro. E aí, a gente vai te ouvir. Aí, trouxe ele no meu pai. Detalhe, a gente pagou, tá? É, a gente pagou. Patrocínio do seu Gilmar também. Eu tenho um sorvete, vou te ouvir. O Libim tá aí? O Libim tá aí, se eu tiver aí... Cadê o Libim? O Guilherme, cara, esse amplificador, a gente tem amplificador de baixo até hoje, cadê o Guilherme, querido? Enfim. A gente travou. É, e aí certa vez, a gente passou por um momento meio que difícil, que a gente achou que o... o Libim, o antigo baterista, não tava nos objetivos de sair e tal, e a gente ficou com medo, caraca, agora, como é que a gente arruma o meu negócio? Então, Deus colocou esse moleque aí, no nosso caminho. Esse moleque é muito bom, não é porque ele toca com a gente, não, mas, sinceramente, é a pessoa mais talentosa que eu já vi com a baqueta na mão. Sério. Ele nasceu pra isso, cara. Tá? Então, tipo, essa banda é muito suor, sangue e lágrimas, né? Como vocês tão vendo aqui. Sorvete não tocava baixo, aprendeu a tocar pra... Aprendeu? Aprendeu, né? Aprendeu, é, aprendeu, é. Tá saindo, então beleza. Então é isso, muito obrigado mesmo, gente. A correria é sinistra e vamos lá. Eu não esperei tanto também, não só ameacei. Fui. Filipe, tá agradecendo ao seu Camilo. Seu Camilo. Pela ajuda nos pratos. Tava tenso, estavam todos quebrados. Até o chimbal. Aí, diga se quiser. Muita gente pode achar que a gente não conquistou nada nesse caminho de 10 anos, mas pra gente, a gente sabe o quanto que é... O quanto a gente batalhou pra estar aqui. E pra gente é muita coisa. O que importa não é o destino, é o que é a viagem. Então vamos lá. Até a frente. Essa música fala de sonhos. A gente tem, após vocês têm também. Sou cansado de me tentar, de tentar me encontrar, com o mundo sempre me dizendo pra sonhar. E que tenho que aceitar, que nada lhe vai mudar, não importa o que eu faça. A gente tem que aceitar, mas não vou desanimar. Não aceito desculpas pra não ser feliz. Agora sei o que fazer, sei que não vou me arrepender, apostarei todas as minhas fichas para poder vencer. Se o caminho estreitar, ainda assim conseguirei passar. Não há pedras nem espirras, que não façam parar. Tenho pouco, faço o meu caminho. Com minhas palavras escrevo o meu destino. E desistir é bem mais fácil do que chegar a mim. Não escolha se renúncia, difícil, mas nem fim. Construir a minha vida só depende de mim. Não aceito desculpas pra não ser feliz. Esquecemos de medo de avisar, que a gente tem um anjo da guarda muito bom. Dona Helena, tá lá no céu olhando pra gente. Acesse onde ele quer e se ama, com apenas a esperança que te faz pensar. Não aceito desculpas pra não ser feliz. Não aceito desculpas pra não ser feliz. Alimentar Que a dor se voar A brilhar Mesmo com as nossas promessas Possibilidades incertas Por correr atrás Sem desistir jamais